O tema dessa exposição é o que está acontecendo durante a quarentena. A intersciplinaridade que a Zabuti se propõe nunca esteve tão presente nas suas exposições. Os ateliês foram para dentro de casa e isso fez com que técnicas novas, técnicas antigas foram visitadas, os artistas estão cantando, os artistas estão fazendo covias, quem não era artista está fazendo arte e esse catálogo é um reflexo desse momento. Com o sistema virtual a gente vai alcançar todos os lugares e pessoas até então desconhecidas. É uma ferramenta incrível de divulgação do trabalho do artista plástico. A pandemia trouxe esse novo momento e essa nova janela. É um período muito difícil, isolamento social, todos estão passando dificuldades diversas e como eu falei anteriormente, é trágico e cômico. Trágico porque morrem pessoas, morrem pessoas conhecidas, morrem amigos. A vida humana está se esvaindo por um vírus e cômico porque está todo mundo aí trabalhando, lavando, limpando o cachorro, cuidando da casa, dedetizando, aprendendo a cozinhar. A gente vai vendo nas redes sociais as comidas mais divertidas e loucas. E é da maior dificuldade que o ser humano encontra soluções para sobreviver. Então a quarentena está impondo o ser humano limites e a terra está muito cansada. A terra está gritando para o ser humano começar a respeitar mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maurício Théo e apresento para vocês uma série de altares em dimensões espelhadas que vêm desenvolvendo nos últimos nove anos. Esse trabalho tem um fundo de base referente à filosofia hindu, em que é baseado que o universo material físico é apenas um quarto de toda a criação. Os outros três quartos são espirituais, universos espirituais. Nesse trabalho, o altar L1 é o que eu apresento nessa série, que foi produzido agora em maio de 2020, durante a quarentena. Olá pessoal, aqui quem fala é o artista plástico Miro PS e o trabalho que desenvolvi para a exposição Quarentena na Galeria Zagut é uma gravura digital de nome A Rosa. As memórias e os registros acessados pelo Google inicialmente foram gravados em cartões perfurados. Assim tudo começou. Essa obra dá continuidade à série Apelos Poéticos de 2017. As dimensões da obra são altura 50 centímetros por 120 centímetros de largura e impresso em papel Fine Art Canção. Quarentena 2020 apresenta a obra Fly to Rocinha, pigmento e acrílica sobre tela, 30 por 30 centímetros. Meu nome é Luciane e o trabalho escolhido para a exposição virtual Quarentena da Zagut foi uma fotografia. O título do trabalho é significante. Somos resultados das nossas vivências, das nossas escolhas. Crescemos nossa realidade em torno do vazio. Há rupturas. É o viver. Aqui nós temos aqui, eu fiz uma parte da série Isolado, que é dessa quarentena. São essa série aqui, reparte uma série de códigos que eu estou fazendo nessa quarentena. Esses são uma parte deles, que eu já botei aqui para a gente poder olhar com mais clareza. O espaço aqui não é muito bom para fazer isso, para filmar, mas para dar uma ideia. Essa sequência aqui é de rostos, como a maioria dos quadros que eu faço, tem como rosto, como ponto de referência. E nessa quarentena eu acabei de fazer isso aqui com pouca tinta, então deu para mudar as cores, variar, mudar cores que eu nunca usaria. E deu um efeito até bastante interessante. Essa é uma série que eu fiz e eu botei aqui para a gente poder ter uma noção do trabalho todo. Esse é meu ateliê. E essa é a pintura escolhida para a exposição da Zagut Quarentena. Corpos estáticos empadrados e sem autonomia de ir e vir, apenas se aproveitando de um distanciamento mínimo exigido. Inspirado na forma do novo coronavírus, criei este buquê misturando técnicas de guache, lápis aquarelado e folha de ouro sobre canson, gramatura 150 e que apresento para a exposição Quarentena da Galeria Zagut. Me chamo Anderson Tibau e a obra se chama Novo Normal. Boa tarde. Esse é o meu trabalho, quarentena. Quarentena, pois, foi realizado nesse período que estamos em casa para a Galeria Zagut Fotografia Digital. Boa noite a todos, meus queridos colegas e amigos dessas exposições, principalmente Augusto e Isabela da Zagut. Eu queria, claro, inicialmente agradecer essa empreitada maravilhosa dessas exposições históricas num momento extremamente difícil desse confinamento para todos nós e, em especial, num momento em que a gente recebe tanta força de tânatos, de tanta destruição, de tanta morte à nossa volta. E poder pensar a arte, fazer a arte com alegria de eros e com alegria de criar coisas novas é sempre uma coisa muito, muito importante. Eu vejo essas exposições como uma intervenção histórica nas artes clássicas, não só do Rio de Janeiro, mas talvez internacional, porque não sei se tem tantos artistas participando de exposições virtuais em esse momento com nós. E eu gostaria de dizer que foi extremamente desafiador para mim poder fazer esses trabalhos com poucos recursos materiais em casa, porque eu resolvi fazer esculturas com temas da pandemia. A primeira obra minha se chama O Fim do Coronafir. A escultura de luz, só aprisionado, é uma luminária feita em papel A2 e polivinílico e simboliza o período de isolamento que estamos vivendo. Essa obra foi feita para a exposição Quarentena 2020 da Galeria Zaguti. Eu sou o Graça Pizarro. Sou o Will Catarina e vou compartilhar com vocês agora meu espaço de trabalho, meu ateliê. Algumas obras que aqui ficam expostas, alguns projetos em andamento. Aqui concentra a maior parte de lá. Eu sou o Will Catarina e essa obra se chama Ausgangsperre, que é Lockdown em alemão. A minha escolha é pela pronúncia. Sperre, uma espera. Se nós esperamos é que nós temos esperança. A obra traz uma cortina escura, mas vemos ao fundo uma outra realidade, cores. Então, para mim, é isso o que esse tempo nos representa, que é só uma chuva. Daqui a pouco passa e daqui a pouco estará tudo normal. Um normal diferente. Mas que tenhamos esperança. Isso, obrigada. A agonia ainda não acabou. A agonia ainda não acabou. A agonia ainda não acabou. Nessa quarentena, eu produzi essa pintura. E paralelo a essa pintura, eu estou organizando o tempo todas as exposições da galeria. Mas tenho feito trabalhos em guache, feito estudos. Comecei a comprar umas chapas de madeira para fazer xerogradura. Então, o tempo todo, eu estou envolvido com o trabalho. Eu sou Adriana Macho Negro. Esta série de pinturas, olho sobre tela, vem sendo desenvolvida nos últimos meses e prossegue durante a quarentena. Eu, em nome da galeria Espaço Zaguchi, quero agradecer individualmente a cada artista que prestigiou essa exposição. Essa exposição é feita para os artistas e para os artistas, com os artistas e a dos artistas. E aí